e aí pessoal beleza hoje eu vim trazer a minha recedar podem ver que ela ela deu flores o resultado do transplante dela foi bem legal podem ver o pessoal achou que a areia não ia dar um resultado legal podem ver que ela está com a plantação bem intensa tem um outro cacho de flor aqui ó aqui em cima também aqui ó nessa ponta aqui aí quem não viu o vídeo anterior dessa planta podem ver aí na tela vou mostrar o detalhe dela aqui eu não vou fazer uma borda de manutenção porque ela está com a floração eu não quero atrapalhar essa floração dela é pessoal aqui ó cacho de flor podem ver aqui eu entrei com a ela só tá plantada na areia mas eu entro com adubação orgânica pode café podem ver ó ela está com uma brotação bem legal folha seca com bastante matéria orgânica aí depois eu vou estar fazendo uma poda nesses galhos dela para ela dar uma estrutura é isso aí podem ver o tamanho dela aí ó está toda descabelada mas mesmo assim bem legal aí o vídeo foi esse aí quem gostar do vídeo dá um like se inscreva no canal compartilhe e e até o próximo vídeo valeu